O banco de leite de Londrina pede ajuda. O estoque está tão baixo que as crianças da unidade de cuidados intermediários do HU não têm sido atendidas. Bom seria se todas essas geladeiras estivessem lotadas, o que não é o caso. A pasteurização nem vai funcionar no feriado, porque falta leite. Estes frascos estavam chegando do hospital infantil e depois teriam que voltar para lá. Isso tudo é o que está pronto para distribuição. E essas gavetas? Parece muito, mas não é. É o estoque já pasteurizado que vai abastecer unidades neonatal de Londrina e região e até quarta-feira. Alimento essencial para os bebês e que está sendo racionado. Para todos os bebês e principalmente para o bebê prematuro, que muitas vezes, em função dele nascer antes do tempo, ele nasce desprovido dos fatores de proteção, vai ser fundamental para a sua sobrevida e sua qualidade de vida. No mês de março foram doados ao todo 191 litros de leite, sendo que apenas 148 puderam ser aproveitados. O ideal seria chegar aos 400 litros por mês. Na falta, nas últimas semanas, foi preciso priorizar. Por exemplo, aqui no HU, apenas os bebês da UTI estão sendo atendidos. A maioria dos que estão na UCI estão sem leite. Como se trata de alimento, os cuidados na hora da coleta são importantes. E aí, basta ter vontade e um pouco de leite para doar. Quem que pode ser essa doadora? Qualquer mulher que esteja amamentando o seu bebê, perceba que tem a sobra, esteja sadia, não esteja fazendo uso de medicamentos que possam comprometer o leite humano. E fazer esse gesto de uma maneira altruísta, sem pensar em questão de pagamento. Então, tem que ser gratuitamente. Faltam mães como a Andressa. Logo na primeira semana, ela viu que tinha leite de sobra. Ficou sabendo da necessidade do banco e decidiu ajudar. Toda semana, são pelo menos dois frascos como esse. Não tem dificuldade nenhuma. É uma folguinha que o bebê dá, que você consegue tirar e ajudar muita gente. Quer melhor prova do quanto o leite materno faz bem? A Isadora vai completar dois meses. Além de fofa, esbanja a saúde. E é isso que a Andressa quer para todos os bebês. Uma criança super saudável, esperta e não precisa nem falar. Só de ver já dá para comer importante o leite materno. Ou seja, então para outras mães que não têm condições. Não têm condições. É uma ajuda a mais. O telefone do Banco de Leite Humano do HU é o 3371-2390. O funcionamento é de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco da tarde e aos sábados, das sete ao meio-dia. O trabalho da Aninha diz para dar para garantir o dinheiro. O que será o problema de estaτu, do espaço do Isadora? O trabalho da Assemble a Estepa?